Música Em plena cidade grande, a dona aparecida já acorda em contato com a horta do quintal. Cole folhas de caninha de macaco, alfavaca, dente de leão, ora pronobis, uma planta muito rica em proteína, bertalha, aipo e picão. Vão para o liquidificador com cenoura, maçã, limão, tudo orgânico. E pronto, dona aparecida trouxe da natureza a força para mais um dia de trabalho. Sabe o que? Às vezes a gente nem tem palavras para expressar o que a gente recebe da natureza. É algo assim tão gratificante, tão rico, que não tem expressão. Ela cuida de cada detalhe da horta, muda, prepara a terra, rega, mas utilizando a água da maneira mais consciente possível. Aqui não entra nada químico, é tudo 100% orgânico também. A dona aparecida tem essa horta há mais ou menos 4 anos e ela cuida com todo cuidado, são mais ou menos 50 variedades, entre verduras, folhagens e também algumas plantas medicinais. A gente observa que tudo é realmente muito saudável, né? Olha só a qualidade do tomatinho, daqui a alguns dias eles já vão estar maduros. E aqui também tem coisas bem diferentes que eu particularmente não conhecia, né? A dona aparecida. Isso daqui é uma espécie de coentro? É o coentro do Pará, que eles falam. E o cheiro, gente, o cheiro dele, a gente até mostrou um pouquinho antes nas imagens, mas vou mostrar novamente. Quando você esfrega assim, macera, o cheiro até com a máscara dá para sentir. E é um cheiro bem gostoso mesmo. Agora para vocês que estão aí em casa, não sei se alguém vai conhecer, né? Eu particularmente conheço muito de uma outra forma, mas não imaginava o que era. Explica para a gente, o que é isso aqui, dona? Esse aqui é orégano. É um orégano que a gente planta para comer o tempero in natura, né? Porque o orégano a gente está acostumado a ver, é comprar no supermercado ou em lojas que vendem temperos, mas ele já vem seco, né? E muitas vezes até triturado. E esse aqui não, esse aqui é in natura. E o alimento para todas as plantas também é produzido ali, num cantinho, através da compostagem. Bom, e falando na compostagem, é essa mistura aqui. A dona Aparecida traz tudo que ela usa lá na cozinha, né? Cascas de frutas, cascas de verdura, mistura tudo isso na terra. E aí, daqui a algum tempo, a gente tem um adubo que vai todo para a horta. É isso, dona Aparecida? É isso mesmo. Aqui a gente tem tudo. Hoje mesmo nós já colocamos aqui, ó, casca de mamão. Então, a gente coloca os legumes, né? Que a gente às vezes corta uma pontinha, alguma coisa assim, alguma folha que está assim, meio murcho, meio amarela, que não serve para colocar na salada. A gente coloca tudo aqui. E aí vai virando essa mistura, ó. A horta está cheia de vida. Atrai borboletas. Sinal de que aqui, realmente, é tudo natural. Bom, a variedade também de plantas medicinais é enorme aqui na horta da dona Aparecida. Uma delas aqui é essa aqui, ó, que é a penicilina. Explica para a gente o que a gente pode utilizar essa folhagem. Tem muitas pessoas que usam como chá, né? Ela é um antibiótico, então usa quando está gripado, usa quando está com algum processo inflamatório, que também funciona como anti-inflamatório, né? E eu, às vezes, uso colocando uma folhinha no meu suco verde de vez em quando. Não são todos os dias e nem sempre, mas de vez em quando eu coloco uma folhinha. E daí tem mais, gente. Quem acha que isso daqui é hortelã? Hortelã pimenta. Vou pegar aqui, ó. Pode pegar. Só que a hortelã, ela é mais ornamental. Está vendo que a folhagem dela é bem bonita, mas o cheiro, ó... Ela é comestível também. Ela é de pôr no quibe. Ah, é verdade. Parece um temperinho mais do que eu uso. Eu uso ela para fazer quibe. Dona Aparecida leva essa filosofia da alimentação saudável em harmonia com a natureza para outras pessoas. Ela produz extrato de tomate, manteiga gui e pães com ingredientes orgânicos e todos são vendidos. Com essa rotina e 72 anos, não precisa recorrer a remédios. Tem a saúde impecável. Eu sempre fiz da minha alimentação o meu remédio.